Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre a Colmel, que é a confraternização das mocidades e famílias espíritas da Leopoldina. E para a gente poder saber como é que está o encontro desse ano, nós convidamos o Saúl André e a Bianca Estevam para poder falar um pouquinho sobre o encontro. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Pessoal, como é que surgiu a ideia da Colmel? São 34 anos de Colmel, né? Como é que surgiu? Essa eu vou pular à frente do Saúl. Tá, pode falar. Porque se ele começar a contar a história, a gente vai terminar domingo que vem. Mas já vou trazer um resumo aqui pro pessoal e o Saúl vai brilhantar com as histórias dele. Mas ela vem de um encontro que era a Semana do Jovem. E aí era um evento itinerante, né? Então ia rolando aos finais de semana em algumas casas espíritas. E isso aproveitava, mobilizava bastante os jovens após a comérgica, né? Pra ir visitar as casas espíritas das regiões ali, da Leopoldina. Mas aí depois, por algumas necessidades de ajuste, o Saúl vai explicar melhor. Mas aí a gente mudou pra Colmel, fez a Colmel, né? Não dava mais pra ter essa logística de deslocamento pra todo mundo. E aí o pessoal fez a Colmel. É, a Semana do Jovem, né? Era a Semana do Jovem e do Evangelizador Espírita. Ela começou no final dos anos 70, né? Foi até meados dos anos 2000, né? Como a Bianca falou, né? Cada dia era numa casa espírita, né? Por exemplo, segunda era no Luz e Caridade, mas quem organizava era o Jefa. E assim, ia até sábado, né? A comérgica surgiu depois da Semana do Jovem. A comérgica começou em 79. A Semana do Jovem foi um pouco antes. E com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade, né? De fazer um fechamento, né? Com uma chave de ouro na Semana do Jovem. Então a gente quis fazer uma mini comérgica nos dois últimos dias. No sábado e domingo. E a partir daí começou a comérgica. Hoje não tem mais Semana do Jovem, né? Porque era noite, dia de semana. E hoje em dia é mais complicado, né? Pra juventude poder ir pra longe, né? Ir pra Penha, Ilha, bom sucesso. Então a Semana do Jovem por enquanto parou. Mas a comérgica está aí já há 34 anos. Bom, vocês estão com o tema, né? O que é o espiritismo? Como é que surgiu a ideia desse tema para a comérgica desse ano? Então, foi bem legal. Foi um encontro em que a gente juntou alguns jovens, alguns trabalhadores. E todo mundo fez uma votação. Fizeram uns grupos pra discutir algumas ideias, alguns temas. E os próprios jovens trouxeram essa ideia do tema ser o que é o espiritismo. É isso aí. Fez-se, então, definido o tema ali, o que é o espiritismo pra essa 34ª Colmel. Mas, Saul, Bianca, como é que é feita, então, essa escolha desses temas? Então, tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? Que a gente deu a opção pro jovem escolher o próprio tema de interesse dele, né? A gente marca um sábado, um domingo, numa casa espírita, junta as mocidades participantes, né? Dividem grupos, né? E cada grupo escolhe um, né? Pega o evangelho, escolhe um tema que tem interesse. Aí vai a votação, né? Esse ano, o mais votado foi o que é o espiritismo. É interessante isso que você tá falando, Saul, porque a gente vê que a Comerge começou com esse protagonismo, né? A gente sabe que, pra escolha do tema da Comerge, sempre acontece uma reunião com os coordenadores, né? Nesse período de maio, junho, pra escolha do tema que vai ser o tema que vai abordar, né? E já há cerca de 4 anos, mais ou menos, o SER já abriu essa oportunidade pra que na escolha, no tema, que é o mesmo tema tanto do ENEF quanto da Comerge, os jovens de todos os polos participem dessa escolha. E o interessante é que essa escolha é justamente dessa forma, né? Eles se dividem em grupos, abrem ao acaso o evangelho e dali eles vão começando justamente a fazer o tema. E essa proposta de execução e escolha do tema vem sendo feita por diversos encontros de juventude espírita dos seus, né? O pessoal da Comejaca faz isso, o pessoal da Comejaca também tá fazendo isso. Então, vários encontros de juventude estão dando esse protagonismo pro jovem, né? Pro jovem poder participar. E agora, há dois anos, a Congevita, né? Que é o encontro dos jovens de Vila Isabel, Tijuca e Andaraí, também estão fazendo isso. Então, é bacana a gente ver que é aquela questão, é o jovem protagonista escolhendo aquele tema que ele quer vivenciar durante o encontro. É isso mesmo, é importante porque o trabalho é do jovem, né? Os eventos é pro jovem, então nada mais justo que eles mesmos escolherem o tema, o que eles têm interesse, né? Não que o lado espiritual esteja de lado, né? Óbvio que ali estão os nossos mentores, né? Ali nos auxiliando, né? Pra chegar a um tema que é necessário, importante, né? Eu acho tanto o tema da última Comércio, né? Que foi muito importante, e agora esse que parece que tá voltando às origens, né? Porque os primeiros temas da Comejaca foi sobre a doutrina espírita, né? Eu lembro que teve um que foi doutrina espírita guia seguro, né? Aí o mapa, o mapa não, o desenho da camisa era uma estrada reta e uma outra estrada mais sinuosa. Qual que vai ser a mais fácil ou a melhor pra se chegar ao objetivo, né? A Cristo, a perfeição, né? Então é importante esse tema do que é o espiritismo, né? Se os jovens estão pedindo é porque eles estão interessados mais em saber, né? Da história, pra que que serve, onde a gente vai chegar, né? Com a nossa maravilhosa doutrina, né Bianca? Isso aí, principalmente acho que muitos dos jovens que vêm da evangelização é um tempo muito curto pra se aprofundar o Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Então assim, poxa, se a gente às vezes tá ali há anos no estudo do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos e ainda não aprendeu tudo, tem muito mais a explorar, os debates às vezes são super intensos, são prolongados, então imagina, né? Na evangelização, tem um tempinho mais curto, tem outras atividades, tem ambientização. Então chega um momento, o amadurecimento do jovem, né? Em que ele desperta mais curiosidade sobre esse tema, sobre esse assunto, a mediunidade também vai aflorescendo junto com a juventude, e aí ele vai se questionar muito mais coisas, ele vai querer entender mais, e aí eles trazerem esse tema, mostra como isso se reflete ainda na atualidade, e aí é um espaço pra que eles possam debater, que eles possam ouvir outras vivências, outras experiências, né? E fazer essa troca ali entre eles, orientada junto com o pessoal que tá trabalhando no estudo. É o momento da descoberta, né? Os jovens começam a se descobrir, né? Médiuns, porque muitos deles vão relatando, né? Durante os trabalhos de mocidade, que vão começando a sentir alguns graus de mediunidade, né? E sempre a gente tem que buscar esclarecer, né? Eu tava, vocês estavam contando aqui, eu tava lembrando uma vez, eu fiz parte de uma casa espírita, né? Onde eu coordenava a juventude, onde uma vez houve uma situação em que os jovens queriam conhecer, né? A sala mediúnica. E lá nessa casa espírita, não podia entrar na sala mediúnica. E aí eu fui conversar com a coordenadora na época do Digi. Eu falei, dona fulana, os jovens estão querendo conhecer lá o espaço e tal. Aí ela falou, ah, mas você sabe que não pode entrar nesse espaço, tudo. Aí eu falei, pois é, mas é importante eles conhecerem, porque muitos estão achando que acontecem fenômenos mediúnicos dentro da sala. E a gente sabe que não é assim. Então eu acho que seria interessante o pessoal estar vendo o que é uma sala de mediunidade. E aí ela virou pra mim e falou assim, é, a gente tá num novo momento, né? Eu falei, sim, estamos num novo momento. Ela falou, ah, então leva os jovens pra ver. Eu lembro que eu levei esse grupo de jovens pra sala. Quando eu abri, mostrei pra eles, eles falaram assim, mas, gente, é isso? É só isso? Não tem nada, nenhum fenômeno? Eu falei, não, gente, não tem. Ah, então é aquela questão. Eles estão nessa fase, principalmente na faixa etária, né? De 12 anos pra cima. É uma faixa etária que já começa já essa descoberta. E quando eles vieram, eles ficaram tranquilos. Então é sempre bacana a gente estar trabalhando esses temas e ver que a mediunidade, ela faz parte do processo de todos nós. E ela vai se desenvolvendo. Claro que cada um de nós vai desenvolver, mesmo com o estudo, o aprofundamento do estudo, quando chegar o período para participar das reuniões mediúnicas. Agora, a gente tem que esclarecer os jovens, para que os jovens entendam o que está acontecendo com eles. Por isso, essa questão da fase da descoberta. Se a gente for olhar para trás, a base do Espiritismo, ela é a mediunidade no jovem. As irmãs Fox eram três irmãs muito jovens, que eram médiuns magníficas e tanto estabeleceram uma forma de comunicação, como isso ajudou, chamou muita atenção para o movimento espírita, que existe ali uma inteligência por trás dos fenômenos. E foi o que trouxe ali também a Allan Kardec a estudar. Não elas, de fato, mas tiveram contato com Kardec e puderam ajudar em todas essas obras que a gente, hoje em dia, se baseia. E aí, hoje, a gente conta muito com o jovem também para que isso mude da linguagem lá de 1800. Para que seja atual, para que seja... Ninguém está pedindo para eles falarem com os Espíritos, não precisam se aventurar assim. Mas é ter esse conhecimento, porque eu lembro que durante... E vou dizer que até hoje em dia, hoje eu estou no estudo mediúnico, na minha casa espírita, em desenvolvimento, aprendendo. Mas por conta dessa mediunidade, dessa adolescência, sem o estudo mediúnico, sem ter aprofundamento, muitos mitos ainda continuam na nossa cabeça. Então, a sala do atendimento mediúnico, eu sabia que não ia ter uma mesa girante lá, sozinha, girando do nada. Mas eu tinha um medo de entrar nessa sala. Eu tinha um receio, porque a gente não conhece as coisas, a gente não entende. E aí, até hoje em dia, é uma brincadeira que a gente faz lá com todo mundo que é novo no estudo mediúnico. Tem a primeira parte que é só o estudo, e a segunda que a gente começa os desenvolvimentos. E aí, tem um tempo para você cumprir, né? E aí, quem vai embora depois da primeira parte, a gente fala, ó, falta pouco tempo. Quando você vê fulano está virando a cabeça igual o exorcista, a gente faz as mesas girantes, que a gente brinca, porque a gente sabe que é totalmente um mito isso, né? E aí, a gente também aborda esses assuntos lá sobre a necessidade dessas coisas acontecerem. Mas o jovem, por ter essa visão do espiritismo, da mediunidade, do que se vê, às vezes, em um filme, que é totalmente narrado para ser atrativo e não instrutivo, não os filmes espíritas, né? Os filmes de terror sobre espíritos. Então, eles vêm com uma ideia e aí, ó, eu estou me sentindo muito mal. Vêm uns pensamentos diferentes na minha cabeça, mas isso sou eu, com certeza. Porque eu já vi que obsessão, aparece um espírito lá no quarto e vai voar um copo aqui. Então, realmente, é muito necessário que ele entenda que a adolescência, ela já traz muitas mudanças. Ela já traz uma mudança de pensamento, ela já traz muitos questionamentos sobre a gente e ainda tem essa parte espiritual que vai florescendo junto. É importante que ele entenda o que é dele, o que não é, como entender e onde buscar essa ajuda, né? Esse esclarecimento para que ele possa se desenvolver e entender melhor. Não precisa ter medo, não precisa... A gente vai desmistificar coisas e vai ver que é bem tranquilo. Isso que é importante, essa questão da desmistificação. Quando aconteceu isso, né? Nessa casa espírita que eu frequento também, a gente tentou justamente fazer essa desmistificação, porque os jovens achavam que acontecia. E quantas outras pessoas, às vezes, acham que isso acontece. E aí é importante a gente desmistificar, a gente informar. Quanto mais a gente informa, quanto mais o jovem estuda, mais ele vai estar preparado para lidar com a mediunidade dele e estar buscando se aprofundar naquele estudo. Então, assim, é muito bacana essa sua fala, Bianca, porque é bem assim, a gente tem que passar cada vez mais o conhecimento. E o conhecimento é eles vivenciarem cada vez mais o aprendizado, mas de uma forma que seja numa linguagem acessível a eles, que chegue até eles e que eles vejam que não é aquele fenômeno que muitas vezes também aparece nos filmes espíritas, né? Se a gente for ver alguns últimos filmes, até do Wagner Assis, você começa a ver alguns fenômenos mediúnicos e os próprios jovens trazem essas dúvidas para as nossas reuniões dos grupos de juventude. E aí, muitas vezes, durante o estudo, a gente tem que tirar essas dúvidas. Mas, gente, voltando, o papo está bom sobre o tema, a gente vai ver que esse tema aí, com certeza, vai ser um tema que vai estar bem em voga lá na discussão. Mas eu queria saber como é que é montado o estudo dos jovens, como é que é feita toda essa montagem desse estudo e do encontro? Então, a gente tem feito, aproveitado a tecnologia de fazer reuniões online, que fica mais fácil para todo mundo. A equipe de estudo já está fazendo reuniões, estão conversando, dando ideias para a gente elaborar. A gente vai ter a nossa primeira reunião geral só em junho, se não me engano, dia 15 ou dia 16. E, a partir dali, todas as comissões, as equipes vão se encontrar, traçar o seu planejamento para poder desenvolver. Aí, teremos duas reuniões gerais, uma em junho e uma em julho, porque, como é um evento de dois dias, é mais fácil esse planejamento. Nós temos as equipes de divulgação, que atualmente eu e a Bianca estamos trabalhando. Temos a equipe de estudo, atendimento fraterno, recepção e alimentação, né, Bianca? E, então, é mais ou menos por aí. A gente vai com reuniões mais simples, né, menos reuniões, né, para a gente poder até fazer as outras tarefas na nossa casa espírita, nossas tarefas pessoais. E, durante esses anos, tem se desenvolvido bem as reuniões, os eventos, né, sem ter aquela quantidade enorme de reuniões como tinha antigamente. Mas, o Saul, você estava contando aqui para a gente que vai ter um pré-encontro, né? Como é que vai ser esse pré-encontro? O que você pode estar falando para a gente sobre esse pré-encontro? Então, a gente está tendo ideias, né, para poder movimentar as redes sociais, né, os jovens, né? Então, inicialmente, a gente teve essa ideia de fazer, tipo, como se fosse uma prévia, uma prévia de comércio, mas não explicando o que é o evento, né, o que você tem que vestir, o que você pode levar, o que não pode levar. Vai ser um encontro como uma festa para os jovens mesmo, né? Um evento com música, com dança, né, com teatro. Para o jovem estar ali se sentindo, aproveitar, feliz. O evento que teve da escolha do tema, né, a gente sentiu tanta alegria, tanto amor entre os jovens, foi um clima tão bom, né, que dali partiu essa ideia. Poxa, vamos dar continuidade, vamos fazer o jovem se encontrar de novo, antes da Comel, né, para poder ter essa troca, né, eles se conhecerem, a gente chamar mais casas espíritas, né, a gente está indo atrás de casas que não participaram do ano passado, né, vamos levar cartaz, vamos levar música para as mocidades, vamos convocar os jovens, né, e esse evento vai ser um... Essa festa, né, essa festa de encontro de jovens, de encontro de casas espíritas, né, não é obrigatório só para quem vai a Comel, né, pode ir a família, pode ir o irmão, o pai, né, tá ali para ver o que é esse evento, né, esse resumozinho do evento, para se motivar a participar tanto de Comel, de outros eventos das regiões do Rio de Janeiro, quanto da própria Comerj, né. E ali a gente vai divulgar, né, vai divulgar a própria Comel com esse evento. O nome vai ser Esquenta Comel, que o pessoal teve a ideia no grupo. Né, Bianca? É isso aí, eu fico com medo de dar spoiler. Ah, mas, Bianca, aqui a gente adora spoiler. Ah, pode dar, pode dar. Não, mas eu não sei se eu posso dar, eu não quero ser o Homem-Aranha que fica divulgando spoiler que não pode lá da Marvel. Mas, é... A gente ainda está na fase de planejamento, mas é uma coisa que a gente definiu que precisa muito, a gente está fazendo esse podcast, né, e acho que abraçado nesse sentimento, ouvindo muitas histórias, a gente tem visto a necessidade das pessoas não se contrarem só na Comel para animar mais, trazer aquela galera que olha assim, tipo assim, ah, não sei se vai dar tempo, não sei se eu vou, fica um pouco indecisa. Então, assim, vamos lá no evento, a gente conversa, a gente se revê, e geralmente é nesse momento que a gente está abraçado por esse clima muito gostoso que a gente ali, né, toma a melhor decisão que é ir para a Comel, gente. Vamos para a Comel. Na minha época de mocidade, né, que eu era adolescente, as mocidades ali da região do 17º seu, né, sempre se encontrava, né, uma mocidade ia visitar a outra, tinha uma época do ano que tinha esse calendário, né, de visitas, e eu sinto falta disso, né, eu acho que esse encontro, né, tanto a Comel quanto a Comerge, e esse pequeno encontro que a gente vai fazer do Esquenta, né, dá essa possibilidade, né, de mocidade, vai ser no horário das mocidades, inclusive, né, vai ser no sábado, né, para que todo mundo possa estar ali participando, e acho que vai ser muito legal, estou muito empolgado e ansioso para o evento. E a gente já tem data também, não é, Saúl? O pessoal já pode guardar na agenda o dia? Vai ser no dia, isso, ser de julho, sábado, só não temos horário ainda, mas vai ser no horário da tarde, possivelmente umas 15 horas. Mas aí, para quem quiser saber também, é só ir lá no nosso Instagram, com o Mel RJ, que a gente vai postar tudo lá, a gente vai botar todas as informações, então, mas já deixa a data salva, assim, um dia para poder ouvir músicas, rever amigos, conhecer, quem estiver curioso, quiser saber como é que é a Comel, quem de repente viu ali os nossos rostinhos passando pelo Instagram, contando algumas histórias, compartilhando algumas coisas, quiser falar que a gente vai estar lá também, vai conhecer a gente. Então, gente, 6 de julho, salve aí, save the date, save the date, tá? Para vocês estarem indo nesse esquenta da Comel. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, realmente, eu ainda peguei ainda, quando eu ainda estava na juventude, Saúl, esse período que as juventudes eram muito integradas. Eu acredito que começou a ter essa mudança a partir do 2012, 2011, é que começou a se mudar essa questão dessa integração, mas eu peguei a época em que eu saía com a minha juventude, com a galera, e a gente ia para o shopping, isso durante o encontro, que eu sou da região aqui do 12º seu, que é a Grande Tijuca. Então, assim, a gente saía dos encontros, e o encontro lotava, era uma época que eram esses encontros muito cheios, então a gente saía de lá, ia comer uma pizza, ia para o shopping, enfim, e a gente visitava uma casa da outra. Só que hoje a gente percebe que realmente não tem acontecido isso. Essas visitações têm sido muito poucas. As juventudes, elas estão, mas cada uma no seu espaço não estão se visitando, e a gente tem que incentivar isso. Inclusive, isso vem sendo uma discussão que vem se tendo no movimento espírita, porque a gente tem percebido, eu faço parte do meu seu, da parte de comunicação social, então a gente tem discutido muito isso no movimento espírita, o fato de algumas regiões do Rio, principalmente aqui na capital, ter tido essa questão, que as casas estão afastadas. Então, tem havido essa preocupação muito grande, principalmente nesse pós-pandemia, de se estar trazendo essas casas para juntamente dos seus, e também se estar buscando envolver esses jovens, porque esses jovens, eles não são o futuro, eles são a atualidade da casa espírita. E hoje, muitos dirigentes espíritas estão começando a ver a necessidade, a importância do jovem nesse trabalho, e na continuidade desse trabalho. Então, é muito bacana a gente está vendo esse tipo de encontro, e hoje a forma que você tem de estar trazendo o jovem para dentro da casa espírita e integrando o jovem é através da arte. Então, encontros de arte que tenham apresentações de teatro, apresentações de dança, música, são formas que você tem de estar trazendo aquele jovem, e não só o jovem, as famílias também, as famílias que frequentam as nossas casas espíritas. Então, assim, parabéns por essa iniciativa de estar buscando fazer isso, estar integrando. A gente tem que fazer isso. Se a gente quer que as pessoas retornem para as casas espíritas, que isso é uma das coisas que muitas vezes se tem se comentar dentro das casas espíritas, é isso. É a gente começar a fazer esse gesto para que os jovens, as crianças, os pais estejam dentro. Entendeu? Mas, aproveitando que a gente está falando dessa questão de retomada, tudo, como é que está nesse pós-pandemia, as atividades de evangelização e juventude na região de vocês? Só para salientar essa importância que você falou dos jovens estarem se reintegrando, essa geração nova é muito introspectiva, é muito celular, TikTok, Netflix, eles não estão mais saindo muito como a gente saía antigamente. Então, a gente tem que fazer a mocidade, os eventos, ser atrativos para o jovem. Tem que ser teatro, tem que ter teatro, tem que ter dança, que o jovem gosta disso, a gente tem que fazer o jovem se mexer, se movimentar. E, em relação ao movimento das mocidades e da evangelização, desde a retomada do Covid, eu acho que esse é um trabalho que vai ser médio e longo prazo, porque, realmente, foram dois anos dos centros espíritas fechados, então, muita gente desistiu de ir. Então, é um passo de cada vez, a gente que está nas lideranças, tentar fazer alguma coisa, tentar atrair o jovem, atrair a família, porque a gente vê, por exemplo, tem um grupo de estudos da casa, um grupo da família, que eles têm filhos, têm sobrinhos, e, às vezes, falta esse convite, poxa, vamos chamar o nosso jovem, vamos chamar as nossas crianças, vamos trazer para perto da gente, porque é importante. eu costumo falar, eu tenho 46 anos, sou escrita desde a barriga da minha mãe, e eu, por exemplo, quando eu tenho algum desafio na minha vida, muitas vezes, eu lembro dos ensinamentos da evangelização, por mais que eu tenha participado da evangelização, mocidade, coordenação de mocidade, grupo da família, grupo de estudo, aqueles primeiros ensinamentos estão enraizados em mim, então, é importante a criança estar ali, é importante o jovem estar ali, por mais que ele não dê continuidade depois ao trabalho na casa espírita, por causa de estudo, trabalho, pelo menos ele vai ter aquilo enraizado, e ele vai se lembrar durante a vida daqueles ensinamentos da doutrina espírita e de Cristo, então, eu acho que é importante, é importante a gente estar atento a isso. Uma coisa legal que você falou, sobre evangelização, que é importante enraizar lá na nossa casa, na evangelização, a gente faz a evangelização até para a idade de creche, meses, porque a educação é do espírito, o espírito está ligado com aquele corpo, ele continua nesse processo de aprendizagem, então, apesar de que ele está ali num outro momento, que ele está se adaptando novamente a uma nova vida, mais, então, as músicas que reforçam as mensagens, tudo isso, é que foi uma visão que eu não tinha, né, então, quando foram abrir essa turminha, contaram, e eu achei isso, tipo, muito legal, que é, desde o início, assim, ter essa noção, eu também cresci, não sei se eu fui nessa, essa turma, acho que não tinha, mas eu cresci na evangelização espírita, né, eu também passei por todo esse processo, e aí minha mãe sempre me incentivou a ir nos eventos espíritas, mas o que me, me pegou pelo coração foi a arte, entrei para um grupo de teatro, que me levou para a equipe de música, que fui ficando no coral, e fui ficando, estou até hoje, fiz ótimas amizades, e a gente até reforça muito isso, tipo, é um local que você faz umas amizades que você acaba levando para a vida toda, mas respondendo a sua pergunta, né, lá na minha casa espírita, a gente, depois da pandemia, lá o público é majoritariamente mais velho, então, tanto pela correria do dia a dia, quanto por ter um grupo de idosos, a gente faz híbrido, a gente tem algumas reuniões presenciais, principalmente as mediúnicas, mas tem pública também, porque tem muita gente que sente falta, quer o tratamento de paz, precisa ter, mas a gente tem algumas online para que o pessoal possa continuar o estudo e às vezes numa rotina mais corrida consegue, pelo menos, não precisa se deslocar, consegue parar ali uma horinha, assistir um estudo, conversar, tirar suas dúvidas e aí depois seguir com a sua rotina, né, então tem até alguns dias à noite, tem alguns dias que estão de tarde para que todo mundo consiga ali um horáriozinho encaixar para não deixar de estudar, que a gente entende isso como um reforço muito grande, mas a parte jovem a gente realmente teve um esvaziamento muito grande e aí a gente agora, né, através dos eventos espíritas, a evangelização, a gente continua porque é um movimento que acontece muito ali na nossa região de Irajá, sou do 23º seu, mas e venho de intrusa para com ela mesmo porque falaram que podia, então sempre vim, adorei e continuo, mas então as mocidades acabaram se esvaziando um pouco, né, e aí eram muitos jovens conectados com a arte, eu acho que a pandemia, a falta de eventos de arte online acabou trazendo esse afastamento de todo mundo e a gente agora precisa reconectar, resgatar essas memórias, resgatar esse sentimento, dar de novo esse espaço para os jovens se divertir, curtir tudo isso, é porque é um sentimento muito bom, né, é uma festa, o Saúl falou, né, a nossa festa que a gente vai fazer ali é uma festa e festas são boas, também são momentos de muita alegria, encontros, risadas, tudo isso faz bem para a alma, faz bem para todo mundo e aí a gente com esse sentimento de união, né, vai revivendo esse movimento, a nossa ideia também é reviver esse movimento para com o mel, é trazer o pessoal através, não assim, ah, vamos ser espertos, vamos usar a nostalgia como uma moeda de troca, não, é despertar aquele sentimento adormecido, né, aquela vontade, porque a gente se perde mesmo no dia a dia, a correria, as nossas angústias, as nossas preocupações, é um mundo de provas e expiações, então, está todo mundo com a sua correria, com os seus afazeres, com as suas dificuldades, as suas atribulações, ele é um espaço para você se renovar as energias, para esperar, para curtir, se acalmar, fazer uma troca, e às vezes, ninguém é obrigado, quem quiser ir, não é obrigado a ir para com o mel depois disso, não, vai, e se quiser ir para com o mel, melhor ainda, a gente espera que queiram, mas está tudo certo, vem se divertir com a gente, vai ser super legal. É reforçar esses laços de pertencimento, né, a arte ajuda a reforçar essa questão dos laços de pertencimento, a gente percebe, né, que a pandemia, né, a pós-pandemia, está levando todos a pensarem a casa espírita, porque a casa espírita, gente, ela mudou, a casa espírita, ela não é mais a mesma de 2020, hoje, o público-alvo é outro, por quê? Porque as coisas foram mudando, né, no caso do jovem, a gente sabe que o jovem já há algum tempo tem a questão que ele entra cada vez mais cedo no mercado de trabalho, ele vem encontrando uma demanda, então muitas vezes ele tem que deixar às vezes por um tempo a juventude, né, para poder estudar, né, para passar no vestibular, integrar, né, a faculdade, a gente sabe que as faculdades também mudaram, hoje em dia você tem aulas aos sábados, né, e os próprios alunos nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, também estão assim, hoje em dia o pessoal tem aula no fim de semana, entendeu? Às vezes de manhã, de tarde, quantas vezes eu não tenho jovem que diz para mim, olha, eu não vou hoje na juventude porque eu vou ter aula hoje sábado, então assim, as coisas mudaram, a nossa sociedade mudou, e é essa fase, e agora, né, que a gente tem que cada vez mais também despertar nas crianças, essa questão dos laços de pertencimento, e como é que você vai fortalecer esses laços de pertencimento? Através da arte, buscando, tá, integrando as crianças cada vez mais, né, na casa espírita desde a infância, porque o laço de pertencimento, ele não se cria na juventude, você até, na juventude, você vai começando a criar, caso você não tenha criado durante o período da infância, mas se você quer realmente começar a construir isso, é na infância, que aí quando chega na juventude, o jovem, ele já vai estar motivado porque ele teve todo esse desenvolvimento na infância, e aí, na juventude, fica mais fácil do jovem se sentir bem, acolhido, e ele vai retornar, então se a gente não faz esse trabalho de pertencimento desde a infância, fica muito difícil na juventude, na juventude a gente busca como facilitador, como evangelizador, construir isso, mas é um trabalho contínuo, e aí que entra a questão da importância da família, a família, ela tem que também estar participando das atividades de evangelização, a família tem que estar também trazendo os jovens, as crianças e os pais também participarem desse trabalho de evangelização, porque quando o jovem e a criança estão tendo um tema, os pais têm um grupo para eles, que muitas vezes é um grupo de pais, e lá isso vai fortalecer cada vez mais os laços familiares, e é por isso que é importante na Casa Espírita a gente reforçar também a importância da família nas nossas reuniões públicas, mas voltando, que a gente está falando aqui da Colmel, que vai falar sobre o que é o espiritismo, como é que o pessoal pode estar se inscrevendo para a Colmel, vai ter alguma taxa, como é que vai ser isso, e onde vai ser a Colmel desse ano? Então, a Colmel, ela vai acontecer nos dias 27 e 28 de julho, vai ser na AEFA, Associação Espírita Francisco de Assis, que fica em Genópolis, ali, meio perto do Bom Cesso, Maria da Graça, Manguinhos, mas o nome do bairro certo ali é de Genópolis, e vai ter a cobrança do valor para ajudar na alimentação, um valor simbólico, R$ 45,00, e a gente tem a opção também com a camisa do evento, que é R$ 55,00 a mais, ou seja, a gente nem visa lucro, é preço de custo mesmo para todo mundo poder participar, e para se inscrever, você tem três formas, você pode entrar no Instagram, na bio, ali tem um link com a inscrição, ou nos nossos podcasts, que está no YouTube, podcast com meia, com meia podcast, perdão, no YouTube com meia RJ, ali tem, em todos os vídeos tem um QR Code, que você pode mirar o celular, apontar, e vai direto para o site, ou você pode escrever no próprio celular ou no computador, simpla.com.br, simpla com Y, aí no busca lá você escreve com o mel que aparece lá o formulário de inscrição, certinho Bianca? Mais certo que isso, só se eu puder fazer uma adenda no Simpla, para quem for pelo Simpla, os jovens hoje em dia conhecem bastante que vende ingresso para show, eventos, lá o valor da inscrição está zerado, porque é para a gente não ter que gerar taxa extra pelo custo da plataforma lá, a gente deixa zerado, mas no final estão as informações, no final não, acho que no início já está a informação ali de como realizar o pagamento, depois manda o comprovante para o telefone que está lá e a inscrição fica certinha, mas também vai receber o e-mail, onde espaço para tirar as dúvidas, para conseguir tudo, só para não estranhar, é a promoção ou então o Saúl falou ali que tinha um valor, chegou aqui e está de graça, o que aconteceu? Não, que aí a gente ali para não gerar um custo extra, a gente deixou lá o valor zeradinho, que eu fui a primeira pessoa, ué, o que aconteceu aqui? Então galera, vamos nos inscrever para Comel, viu? As inscrições estão abertas, então vocês podem acessar, né, através do Instagram da Comel, que é o arroba comelrj, repetindo, arroba comelrj, está aí lá, vão ter todas as informações, tudo, e em breve, né, vai ter o esquenta, o esquenta da Comel aí, com várias atrações, a gente aqui no Espaço Jovem, a gente com certeza vai estar divulgando, né, porque é isso, a gente tem que cada vez mais estar fortalecendo a arte espírita e a juventude no movimento. Pessoal, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes, a gente queria que você deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes aqui do programa Espaço Jovem. Então, Léo, a gente, né, dá essa importância para o jovem, né, para a criança, né, para poder estar presente ao nosso evento, né, a gente, dá importância, muita importância à arte, à música, inclusive, a gente vai fazer agora em junho, né, a gente está pegando alguns artistas que vieram lhe dar com o Mel, como Alan Filho, Fábio do Espelho da Alma, Arouro do Espelho da Alma, Ariel Valde, que já participou no passado cantando, né, Vinícius também do Espelho da Alma, Liz Donato, e vamos pegar essa galera, vamos gravar, eles cantando músicas e vamos postar no YouTube, né, para fazer um evento, né, a gente deu o nome de Com Música, vai ser um evento virtual, mas, possivelmente, a partir do ano que vem, a gente vai fazer presencial também, vai ser mais uma oportunidade de estar todo mundo ali junto, né, então vamos participar, vamos ir na nossa casa espírita, na nossa mocidade, nos eventos, vamos nos conhecer, nos reconhecer, vamos crescer, né, essa é a minha palavra de hoje. E você, Bia? Bom, meu recado é, se você está em dúvida, risca, porque não tem erro, aqui não é nada que vá causar um mal, sabe quando vai ter aquela dúvida, vou ou não vou, vai, porque se arrepender, é muito difícil, assim, acho que, a gente falou bastante aqui, né, eu falei sobre a arte, foi o que me levou para o movimento espírita, mas foi o que me deu as amizades, assim, mais relevantes da minha vida, as pessoas mais próximas, importantes, que me moldaram, né, meus pais sempre me incentivaram, pais, incentivem seus filhos, bastante, e vão também para Gomeu, tem o grupo da família lá, é tudo muito legal, e o Saul falou, fez uma breve mação, equipe de alimentação, que é de primeira, gente, não tem como passar por um espaço desse, e não ressaltar que é muita amizade, estudo, comida boa, música, diversão, vai ser muito legal, é um evento preparado com muito amor, né, todo mundo se empenha bastante para entregar, e a entrega sempre é incrível, ano passado a gente teve a Riovaldo lá, fomos maravilhados. Ô, Bianca, você estava falando da questão do grupo da alimentação, não pode faltar esse grupo, é o grupo que carro-chefe, seja de qualquer encontro, né, seja da Comerge, seja da Comel, enfim, do Congresso de Juventudes Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, enfim, não pode faltar essa equipe, que essa equipe é a que reforça todas as outras equipes, e a equipe espiritual também, que está ali, né, literalmente, sempre vibrando, né, no trabalho. Temperando ali o nosso evento também, a equipe espiritual, tem um temperinho deles, para deixar tudo, é um trocadilho de um dos podcasts, mas eu guardei isso para o meu coração. Saúl, Bianca, muito obrigado por terem participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? Eu que agradeço, poxa, estou muito feliz de ter essa oportunidade, né, de estar nessa rádio tão amada, que já visitamos dentro da Comel, né, teve um ano em que cada grupo foi para uma instituição, e eu conheci os estudos da Rádio Rio de Janeiro, e é um trabalho muito importante, né, que espero que cresça cada vez mais. Parabéns. Ah, então convidados a vir de novo conhecer os estudos da rádio. A rádio está sempre com portas abertas. É, vamos organizar, vamos organizar isso, com certeza. Vamos só marcar. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus, e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem, nas nossas redes sociais. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.